Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula vou apresentar a linha de motores WEG Roller Table. Esta é uma linha de motores de indução de baixa tensão, desenvolvida para o segmento siderúrgico, com características especiais para suportar a severidade desses ambientes. As principais aplicações são laminadores e mesas de rolos, onde os motores operam por acionamento direto e enfrentam agentes corrosivos, água, vapor, poeira, sobreaquecimento, excessivos números de partidas e frequentes inversões de rotação. Para suportar ambientes agressivos, o Roller Table possui diversas características especiais. Paletas radiais circulares, que evitam o acúmulo de resíduos sobre o motor, auxiliando a refrigeração. Pensando também na refrigeração e considerando que ventiladores de resfriamento teriam vida útil reduzida, é que o motor nasceu com área de dissipação de calor aumentada. Sistema de vedação W3CIL e proteção IPW66, que protege contra a entrada de água e impurezas no interior do motor, preservando a resistência e o isolamento. Vedação na passagem dos cabos de ligação e entre as tampas e a carcaça, para maior proteção contra contaminantes no interior do motor. Isolamento elétrico especial, para operação em temperaturas ambientes elevadas. Eixo, parafusos e placa de identificação em aço inoxidável, conferindo mais resistência contra a oxidação. Pintura interna anticorrosiva, que evita a corrosão dos componentes internos do motor. Maior economia de energia elétrica, por possuir níveis de rendimentos superiores aos da norma ABNT 17094, e por atender a portaria 553 da Lei de Eficiência Energética. Sistema de isolamento WISE, que eleva a rigidez elétrica do bobinado, permitindo o motor operar com inversor de frequência. E dupla vedação nos encaixes das tampas e caixa de ligação. Mais informações sobre motores elétricos WEG podem ser obtidas nas demais videoaulas, nos catálogos e manuais, ou ainda realizando um curso em nosso Centro de Treinamento de Clientes. O calendário de cursos está disponível em nosso site. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto